Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal do André San Estevam. Galera, no vídeo de hoje, vou estar ensinando a vocês duas formas de estar fazendo relatório no Instagram. Se você estiver com algum tipo de problema no Instagram, vou dar exemplo de um aqui. A pessoa está tentando postar figurinha lá nos stories do Instagram, não está conseguindo, está tentando responder, não está conseguindo. Está com problema lá de bloqueio, não está conseguindo, os stories não estão carregando, os feeds não estão carregando. Então, vou ensinar você a fazer esse relatório, tanto pelo e-mail e tanto pelo Instagram. Vou estar passando passo a passo aqui para você estar fazendo esse relatório, que é muito simples e rápido. Bora lá comigo! A primeira forma que eu vou ensinar para vocês é mandar um e-mail diretamente para o Instagram. Essa é a primeira forma de estar relatando um problema diretamente para ele. Vou estar passando passo a passo, mas antes disso, já se inscreva no canal aí, que estamos chegando a quase 2 mil seguidores. Então, já deixa aí o seu like e se inscreva no canal para eu conseguir bater essa meta de 2 mil inscritos. Bora lá! O primeiro passo que vocês vão estar fazendo aí, tanto serve para os iPhones e tanto serve para os Androids. Primeiro, vou mostrar o Android aqui, como que faz. Para os Androids, você entra na Play Store aí e vai lá no Instagram, galera. Vai procurar por Instagram aqui, na Play Store. Vai clicar onde está a setinha, vocês cliquem aí. E vai procurar aqui, contato do desenvolvedor. O iPhone é a mesma coisa, ele vai procurar por esse contato do desenvolvedor. Se você não achar aí no seu celular, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o e-mail, galera. Vou estar deixando o salvo aí para você copiar o e-mail e colocar diretamente lá no seu Gmail e entrar em contato com eles. Então, está aqui, galera. Vocês vão estar mandando mensagem aqui para eles diretamente aqui, galera. Aí, o que vocês vão fazer aqui? Galera, o primeiro passo que vocês vão estar fazendo aqui, galera, é selecionar a foto. Você vai tirar um print do problema que está acontecendo. Se é bloqueio, se é o Instagram que está ruim. Qualquer tipo de erro, você vem aqui onde está a setinha, aperta aqui e vai anexar um arquivo que está salvo aí na sua galeria. Então, você vai estar colocando uma foto para mandar para eles e depois vai aqui no assunto. Coloca o assunto. Se você tomou algum bloqueio, se há algum problema, vamos colocar aqui. Estou com bloqueio. Bloqueio no Instagram. Aí, aqui, você vai escrever um e-mail para eles. Fala assim, boa tarde, boa noite. Estou com problemas no meu Instagram. Ele está bloqueado. Gostaria que você revisasse para desbloquear o meu Instagram. Então, convença eles. Manda um textinho pequeno só para informar o seu tipo de problema. Faça esse procedimento uma vez por dia. Essa é a primeira forma de estar relatando um problema para eles. Agora, eu vou mostrar diretamente lá no Instagram. Esse é o primeiro passo aí. Lembrando que esse e-mail aqui, ele está salvo aí na descrição desse vídeo aqui, galera. Qualquer dúvida, pode comentar aí nos meus comentários desse vídeo também, galera. Estou aqui para ajudar vocês. O segundo passo é aqui no Instagram. Como vocês podem ver, estou aqui no meu Instagram. Andressa de Ceba. Me segue lá no Instagram. Quem ainda não é seguidor, que eu passo muita informação para vocês aí. Qualquer dúvida, esclareça lá no chat também. Galera, o que vocês vão fazer aqui? Os três pontinhos aqui do lado direito, aqui em cima. Vocês vão apertar esses três pontinhos. Configurações. Vão lá em Configurações. E o que vocês vão fazer aqui? Ajuda. Procura ajuda aí no seu próprio Instagram. Vou apertar aqui. Ajuda. E colocar aqui. Relatar um problema, galera. E agora, o último aqui. Relatar um problema novamente. O que eu vou fazer aqui? O procedimento é o mesmo do primeiro. Vocês vão apertar aqui em Galeria. E vão selecionar um print que você tirou do seu problema. Qualquer problema que você estiver passando no Instagram, você tira um print e salva na sua galeria. Depois, é só apertar aqui na galeria e buscar essa foto. E aqui nos comentários, você fala a mesma coisa. Fala bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver. Você coloca e conversa com eles. Relata o seu problema do que está acontecendo. Se você está com o erro de postar sua figurinha no Instagram. Se você não está conseguindo. Se todo mundo já tem um recurso e você não tem. Se o Instagram te tirou alguma coisa que não era para tirar. Se ele bloqueou sua conta. Se você não está conseguindo seguir. Você explica o que está acontecendo. E pede para eles solucionarem esse problema para você. É muito simples. Depois que você colocar aqui, a legenda aqui, onde eu estou digitando aqui. É só apertar em enviar e aguardar. Como vocês viram aí, fazer um relatório para o Instagram para descrever o seu problema. É muito simples e rápido. Então, cada vez que você vai estar relatando o seu problema. Você vai estar informando o Instagram o que está acontecendo na sua conta. Muita gente não relata. É por isso que o Instagram demora para corrigir os erros e bugs. Se todo mundo fizesse a sua parte. Se aconteceu alguma coisa, algum erro. E todo mundo relatasse. O Instagram estava melhor e ciente do que estava acontecendo. Então, todo mundo que tiver algum erro, algum bug. Relata, galera. Não esqueça de relatar que o Instagram tem um robôzinho automático. Então, eles veem o relatório que você coloca lá. E eles ficam cientes do que você está passando no Instagram. Então, qualquer tipo de problema, faça um relatório. Manda um e-mail para eles que eles vão estar cientes. Galera, quem gostou desse vídeo aí, deixa o likezão e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe no comentário ou me chama lá no meu Instagram. Andressa Estevano, o mesmo nome aí do meu canal aí do YouTube. Só me chama lá, Andressa Estevano, que eu vou dar a maior atenção para vocês. Espero ter gostado desse vídeo. E até a próxima, galera.